O que acontece? Chegou agora a época das chuvas, agosto, setembro, a tendência é sair muitos brotos novos. E é justamente o que as formigas gostam. Essa semana, tudo tranquilo, o pé de maçã cheio de brotos aqui. De repente, acordei cedo, vim para o quintal, não tinha mais uma folha no pé de maçã, não tinha mais uma folha no pé de uva, e aí você leva um susto. Então assim, em uma noite, as formigas devastaram. Até postei no Facebook, o pessoal comentou, deu muitas dicas. Só que eu não estava encontrando aqui as formigas no meu quintal. Eu sempre combato aqui com esses granulados, olha. Esses granulados aqui você compra nessas casas de ração, mesmo tem, em casas agrícolas, e espalho. Mas no meu quintal eu não estava achando problema. E aí hoje eu dei uma saídinha, o sol bateu, vim do serviço para cá, e aí pronto, encontrei o problema. O problema é que elas não estavam no meu quintal. Elas estavam indo para o quintal do vizinho, pelo menos eu imagino do vizinho, é que ele não está aí, não tem como me chamar. Mas às vezes pode estar cinco, seis casas daqui, e nenhuma brechinha elas estão indo. Posso tampar o buraco? Não adianta, elas vão dar a volta por cima do muro. E aí eu descobri uma solução muito legal, que a gente vai estar mostrando agora para resolver isso. Vamos lá. E estão levando folhas, olha. Estão levando folhas, estão andando. Então elas estão limpando o quintal aqui com as folhas e levando para lá. Combater sempre é um problema. O que eu vou fazer aqui, olha, é pegar o granulado, num dia seco, e vou tentar espalhar um pouquinho no caminho delas. Esse granulado, elas vão levar para a casa delas, vai carregar. E isso aqui com o tempo, isso aqui é como se fosse um fungo. Ele vai embolorar e vai acabar com o formigueiro lá dentro. Isso daqui uns dias, não é de um dia para o outro. Mas é uma ajuda, senão você tem que comprar uns pesticidas mais fortes e já aplicar diretamente no formigueiro mesmo. Aqui é uma tentativa que eu vou fazer, mas olha, estão fazendo um arraso mesmo. Limpando o quintal, não está sobendo folha sobre folha. Então, difícil combater desse jeito, sendo que você não tem acesso ao formigueiro. O formigueiro está longe daqui. Se eu fecho o buraco, ela sobe pelo muro. Então é uma coisa que não é tão simples. A formiga faz parte do ciclo também. Tem que ter umas formigas, mas não pode também descontrolar desse jeito e acabar com todas as plantas, porque a gente vai precisar dessa brotação. E aqui, olha só como é que funciona o processo. Esse aqui é um brinco de princesa que eu tenho. Estava toda folhas novas assim, olha. Então, olha, a formiga está andando aqui, vem uma cortadeira e derruba a folha. Só derruba, cai. Você nem percebe. Parece que é uma folha que caiu. E aí já vão outras lá, fazendo o corte, olha, que nem aqui. Enquanto algumas derrubam, aí tem outras que vão fazer o corte e depois vão ter as carregadeiras. Vamos dizer assim que, olha, que estão carregando. Já os pedaços, que vão no caminho todo, olha, seguindo. Então, é um processo que quando você se deu conta, já foi. Então, uma derruba, você acha que caiu uma folhinha, acha que caiu uma folhinha, outras cortam e outras já levam. É muito rápido. Eu percebi que elas também estão no pé de laranja, olha. Se você perceber, até ouve barulho. Olha aqui no pé de laranja, olha. E pior que está cheio de laranja. Está carregado de laranja, só que elas já estão cortando tudo. Então, assim, você perdeu. Olha só, olha o tamanho dessa aqui. Já vem cortando tudo, olha. É muito rápido o processo, olha lá. Muito rápido, olha. Rapidinho. Olha lá, cortando. Uma vai cortando aqui mesmo. Já vai cortando. É muito rápido. E aí, o que acontece? Olha só aqui. Quando pensou que não, você já perdeu tudo. Então, aqui é uma coisa que... Só se eu vim dando tapa aqui, matando uma a uma. Não vou conseguir fazer isso, que são milhares. Olha, derrubando folha. Aqui, olha esse galho aqui, olha. Olha a situação. Olha, ele vem caindo, olha. Estão lá em cima. Vem derrubando folha. Eu vou perder a laranja tudo aqui. E no chão já vai carregando, olha. Está cheio. Uma infestação mesmo. E nenhuma está aqui. Estão todas... Agora eu vou fazer dois testes. Um que me falaram a canela e a borra de café. E vou aplicar os dois aqui, olha. Vou dar uma aplicada aqui em volta. De um lado. E do outro lado eu vou colocar a borra de café. O café acabou de ser feito. E vamos ver se por algum dos dois lados elas vão entrar. Ó. Pelo menos o café já não gostaram. Vamos ver se alguma vai subir aqui agora. Ó. Aqui, ó. Uma tentando passar. Está evitando, olha. Evitando a canela. Não, mas ela não passou. Eu vou derrubar ela. Tem do outro lado também subindo. Ó. Vamos ver se elas vão conseguir subir. Realmente, está fazendo efeito. A canela está fazendo efeito. Volta aqui. Não gostou, né? Não. Na canela ela não sobe nem no café quando chegar também. Tanto na canela como no pote de café, elas estão tentando subir, mas não passa. Então, eu já vou tacar pó de canela em tudo quanto é tronco aqui já para tentar evitar. Porque, olha, já está acabando com o pé aqui já. As folhas já estão acabando. Olha, posso ver aqui. Ó, elas tentam subir, mas para. No pote de café, tanto de um lado no pote de café como na canela, elas têm restrição. A canela, eu estou percebendo que está pior ainda. Na canela é aí que elas não vão mesmo. Legal? Grande dica para tentar salvar aqui, beleza? Vamos lá. Vamos tacar pó de canela em tudo aqui. E, olha, o granulado que eu acabei de colocar, ó, elas estão carregando, ó. Então, significa que vão levar para a casa delas. Então, olha, eu vou jogar até mais aqui onde elas estão em alta concentração, olha, porque estão carregando, olha. Estão se matando, mas estão carregando. E é isso que vai ser ao meu favor. Infelizmente, ou elas ou o meu quintal. Então, já vou esparramar aqui para elas levarem à vontade, beleza? O granulado. Então, está aqui, olha, o teste, olha, para vocês verem. De um lado, canela e do outro lado, pote de café. Derrubei todas, nenhuma sobe. Tanto que elas já estão indo embora para outro lugar. Outro teste que eu fiz também, de Paulo mostrar aqui. Os granulados, que nem eu te mostrei. Também, muitas estão levando embora, olha. Estão levando os granulados embora. E é isso que vai acabar com o formigueiro delas. Olha aqui o caminho delas, olha. E aí, olha onde elas vão, olha. Uma rachadura. Uma simples rachadura na parede. Olha o caminho delas. E olha onde vai, olha. Tudo para uma rachadura para o quintal do vizinho. Olha só. Olha o tanto de folha aqui do quintal que elas vão levando. Olha, levando o granulado. Olha o granulado que elas estão levando. Olha. Olha o tanto de coisa que elas estão levando. Os granulados. Eles estão levando os granulados e tudo. Olha, aqui eu encontrei, olha. Essa casa do meu vizinho aqui. Essa é a parede rachada do meu muro. E olha o caminho que elas fazem, olha. Eu vou passando aqui para vocês verem a distância. Tem um corredor todinho, olha. Os granulados estão saindo dali. Vem por aqui. Bem-vindo. E olha. Encontrei aqui a fonte, olha. Olha aqui para onde elas vão, olha. Olha aqui. Encontrei a fonte. Para vocês verem a distância que elas vêm aqui. Eu calculo que... Olha, mais ou menos uns 200 metros, mais ou menos. E vem trazer tudo para cá. Minhas forças vêm tudo para cá. Vamos lá. Vamos ver um jeito de tampar isso aqui agora. Olha aqui. Olha as flores do limão vindo aqui, olha. Para você ver. As flores do limão, tudo vindo para cá. O que eu vou fazer? Eu vou jogar aquele saquinho todinho aqui dentro. Todinho aqui dentro. O teste da canela, eu percebi que inibiu elas. Mas não resolveu o problema. Elas vão dando volta, vão encontrando caminhos. Então, falo para você. Formiga não é fácil, beleza? Olha, eu coloquei ali e tampei. Uma medida meio desesperada. Mas eu coloquei o veneno todo lá dentro. E tampei. Agora, só esperar para ver o que vai acontecer. Volto a dizer, uma tentativa desesperada. Vamos ver se dá certo. Elas estão ficando doidas aqui que não estão conseguindo entrar. Se alguém desse negócio de animais e tal querer reclamar, então você vem aqui colocar as flores no limão, na orquídea, na laranja, tudo de novo, beleza? Que ali foi uma infestação mesmo e é complicado. Então, deixa eu ir embora. Curte o vídeo e toma cuidado do seu quintal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.